Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Mas o problema é que essa morena Da fone do meu sistema Coração com o circuito E até faz eu repensar o meu lema Cê brincou 9,9,99 Sabo que o vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Ela é tudo, nada Pior que eu quero é tudo Tira o lema que tá tirando Meu sono, a razão Vai lá, meu lema Zé não pego, mas só pedido Eu com sabor de ferro, mas Ela chegou do jeito, desconfigurou E o psicológico Vai lá, meu lema Zé não pego, mas só pedido Eu com sabor de ferro, mas Ela chegou do jeito E esse meu psicológico E aí, como é que faz? Chega pra cima, vem Pra balançar o paredão Espaço é razão Quem joga Que puteira da pandora Só pedido Só pedido Eu com sabor da garada Linha jogando por flecha E aí, como é que faz? Que puteira da pandora E aí, como é que faz? Que puteira da pandora Chega pra cá, vem Bem Faz o problema É que essa morena Não vai ser só um esquema Agora é o meu psicológico E até faz eu repensar o meu lema Cê brincou 9,9,99 Sabo que o vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Ela chegou do jeito, desconfigurou O meu psicológico O meu psicológico O meu bebê vai Vai lá meu lema Ela pegou Mas só pedindo Sabe onde quero Ela chegou de Melhor piseiro do Brasil Ao vivo do espaço e raço É desse jeito Bota a pressão Bota o piseiro O nação do povo Vai, 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 vai Eita, negócio bom O era o piseiro do Brasil Caralho, zéu, pare não Vamos beber Que só vai beber Para mais um, minha banda Vai Que igual a chama do batidão Chegou a hora de tomar uma dose, viu Vai, bebê, pode beber Vai, Gustavo, olha É pra beber, é pra lançar Vamos beber Só vai beber Quem sabe canta aí Vai, vai Todo mundo falou E o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem Eu me dediquei Por nosso uso ok Vai, vai Se eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Ou se eu tiver você E aonde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Eu amo a boca do mundo E aonde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu A doa, a doa, a doa Eu te amo até o fim do sério A doa, a doa, a doa, a doa Ai, foi Uma bebe aí Só vai beber Trabalação, paredão O melhor piseiro do Brasil Chega Da rocha aí Abraço Vamos juntos Vai 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 Olha, todo mundo falou Que o nosso amor Era pra juiz demais E não era capaz Mas eu morri em bem E não quer nosso bem E aí Eu me dediquei Por nosso uso Quem sabe vai cantar Como é que é? Como é que é? Se eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu O melhor piseiro do Brasil Chegou, viu? O melhor piseiro do Brasil E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Eu amo a boca do mundo E eu te amo até o fim do sério Vem se tomar com o talento E eu só pego no fogo Vai ter que ser certeza Tá muito quente aqui Eu não tenho que ficar Eu já me sinto pegando E só me cego Vem com essa mão na palma E deixa o bom e pega Vem com a minha direção Tu sabe que eu vou colocar Já sabe a impressão Já me dou no entorno César é o sucesso Vamos ver César é o sucesso 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 Vai lá pra cima Vai lá pra cima Ai, 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 você me dá muito calor A impressada é o síndio E seu pau é o sucesso E seu pau é o sucesso Me torna cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ver o saldo Tão muito pente aqui, eu tô morrendo de valor Já tá pegando fogo, já tá pegando fogo Eu tô rindo, seu amor, deixa o balanço Vem pra minha direção, tu sabe que eu vou Pensada, intenção, relaxada, minhação, lança Cessada, sucessada, sucessada Cessada, sucessada, sucessada Cessada, sucessada Cessada, sucessada, sucessada Vai acontecer no Rio de Janeiro, vai! Ai, 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 você me dá um calor Na bechada é um fígio e meu pau, eu me entorou Ai, 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 você me dá um calor Na bechada é um fígio e meu pau, eu me entorou Vem pra passar, bebê! O meu piseiro do Brasil chegou! O carnal da oceira é o trapu do Brasil! Bota a bechada, bota o piseiro lá! Ao vivo aqui no Espaço Terraço! Com locações! Arrocha, bebê! Vai! Mais uma! Tchau! Vai, Maranhão, vai! Vem pra passar, bebê! Não sei lá, não sei lá, não sei lá Vem pra passar, bebê! Vem pra passar, bebê! Vem pra passar, bebê!